A maior burrice de Next Dimension e The Lost Canvas. Fala, guerreiros de Atena! Aqui quem fala é o Sérgio Barros. E no vídeo de hoje vamos ver algo que eu considero bem burro nas duas obras e que, por coincidência, é praticamente a mesma coisa. Então já vão deixando aquele like gostoso, se inscrevam no canal e falamos de mais e sem mais enrolações, vambora pro vídeo! Tanto em The Lost Canvas quanto em Next Dimension, acontece um evento em que se precisa invadir o santuário, só que com o detalhe dele estar lotado de cavaleiros de ouro. Em Next Dimension, Pandora ordena que o Juiz do Inferno Suikyo de Garuda extermine e traga a cabeça de Atena. Em The Lost Canvas, ela dá essa mesma missão para Minos de Griffon. Agora me digam, o que existe de errado nessas duas situações? Vocês acham minimamente inteligente se invadir o santuário com apenas um soldado de elite? Eu considero uma das estratégias mais burras da história. Em Next Dimension, tirando Suikyo, todos os outros espectros são muito fracos e facilmente vencidos por qualquer cavaleiro de ouro. Suikyo é um cavaleiro barra espectro extremamente poderoso. Não nego que ele poderia derrotar um ou dois cavaleiros de prata, tanto que ele faz isso. Mas existe o fator desgaste. Não importa o quanto Suikyo seja poderoso, batalhas consecutivas iriam desgastar ele até ele morrer. O que definitivamente acontece. Como é que você envia um juiz do inferno apenas contra 12 cavaleiros de ouro? Que matemática maravilhosa é essa? Como comentei, em The Lost Canvas acontece a mesma coisa. Com a diferença que a defesa do santuário é mais esperta. Mil vezes mais esperta. A Albafka se voluntariou para proteger os arredores do santuário. Ele não se jogou de cabeça apenas nas batalhas. Ele criou diversas armadilhas. O jardim de rosas diabólicas reais. As rosas sangrentas devidamente posicionadas para proteger a vila de Rodório. Aqui vemos a extrema inteligência e estratégia de um cavaleiro de ouro. E como existia apenas um juiz do inferno, soldados aleatórios, e no máximo, em Obdegipe como uma ameaça pequena, é até de certa forma coerente a Albafka querer lutar sozinho. Ainda tendo a desculpa da barreira das rosas diabólicas, que seriam nocivas para qualquer cavaleiro de ouro. Mas mano, Minos é poderoso? É, ele tranquilamente solaria muitos cavaleiros de ouro individualmente. Só que não bastasse a burrice da estratégia do exército do inferno, o Minos ainda age como um completo idiota. Ele sola o Albafka, quebra todos os ossos do cavaleiro de ouro, e não se dá ao trabalho de verificar se o Dourado tinha morrido. Cipá nem precisava verificar, bastava arrancar a cabeça dele e pronto. E é engraçado que contra Shion, Minos vai direto querendo quebrar o pescoço dele. E devo dizer que se não fosse Albafka, Shion teria morrido ali mesmo. Ou seja, se não fosse a incompetência de Minos, ele teria levado dois cavaleiros de ouro de forma fácil. A marionete cósmica é uma técnica extremamente roubada, e no canon ainda existe o tal do fio do submundo, que não pode ser cortado por nada. Diante de tudo isso, ainda tenho que lembrar, não importa se o Minos fosse extremamente poderoso, ele se desgastaria em algum momento lutando sozinho. E por mais que os doze cavaleiros de ouro não tivessem no santuário, a maioria deles estava lá. Um detalhe muito importante é que em The Lost Canvas, existiam muitos suportes no exército do inferno. Vários espectros de elite, em um nível aproximado de um juiz do inferno, como o próprio Cagarro, Lune, entre outros. Não seria mais inteligente mandar um batalhão de espectros de elite junto do Minos? Imagina um time de Minos, Lune, Violet, Cagarro, Faraó, e talvez mais qualquer outro para complementar, ou melhor. Vocês lembram que nesse momento estavam disponíveis os quatro deuses dos sonhos? Imagine os quatro unidos atacando o santuário ao lado dos espectros de elite. Faz muito mais sentido que mandar o Minos sozinho com um bando de bucha. No clássico, na saga de Hades, o Kurumada conseguiu fazer um roteiro bem mais coerente. O Exército do Inferno tinha os renegados, que se morressem ou não, não seria um dano para eles. E os Cavaleiros de Ouro iam em bandos. Seria melhor os seis juntos? Sim, mas pelo menos Saga, Kamuz e Shura atacaram em conjunto, o que é mais mastigável. Aí, chegando em Next Dimension, ele me mete o Suikyo sozinho. E detalhe, o Suikyo só entrou para o Exército do Inferno, porque ele, o Grande Mestre, e Odisseus, sabiam que a Atena do futuro iria promover desgraças, destruindo o espaço-tempo com a sua chegada. E o Suikyo se voluntariou para se passar por um traidor, para eliminar a Atena. Minha opinião, seria muito mais fácil, o Suikyo ter uma desculpa qualquer, para estar lá no Templo de Atena, e ele levar a Saori de Arrasta para cima, e pronto, o mesmo complô que Saga meteu no Aioros. Traidor! Aioros tentou matar Atena! Traidor! Esse plano do Suikyo subir as Doze Casas, estando do lado do Exército Inimigo, é tenebroso! É de uma burrice astronômica! O único personagem humano que poderia enfrentar os Doze Cavaleiros de Ouro, subindo as Doze Casas, é o Cavaleiro de Serpentário. Odisseu subiu as Doze Casas de Boas, ele mostrou que só estava testando cada Cavaleiro de Ouro. Todo dano que ele recebeu, ele escolheu receber para testar os Cavaleiros. É fato que ele é mais forte, mais poderoso, mais rápido que qualquer Cavaleiro de Ouro comum. Além do mais, ele tem a capacidade de se curar totalmente, até se ele for explodido. Não vimos um real limite para o seu poder. Isso aqui é só o Odisseus. Ainda temos ele possuído pelo Asclepio, o Serpentário original. O cara mostrou que ninguém, absolutamente ninguém, era páreo para ele. O cara é quase uma divindade, até sua alma é imortal. Então, tanto Odisseus sozinho, como Odisseus possuído pelo Asclepio, fazem sentido subir as Doze Casas e enfrentar um a um dos Dourados. Mas Suikyo, Minos, meu irmão, Shiori e Kurumada deram as mãos e fumaram um orégano do bom. Na minha opinião, em The Lost Canvas, ter uma trama que existe um item, ou uma pessoa importante, na Vila de Rodório, e essa fosse a missão de Minos, seria muito melhor. Suikyo em contexto, eu não sei como eu melhoraria. Porque tudo em Next Dimension é basicamente concentrado nas Doze Casas, o que complica demais. Por isso, deixem aí nos comentários como vocês fariam a trama de Suikyo ser mais coerente em rigor de uma boa estratégia. Bem, seja uma obra ou outra, sabemos que Pandora é uma péssima estrategista. Afinal, em ambos os casos, foi ela que soltou essa ordem. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like gostoso, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a família, com todo mundo, me seguir nas redes sociais, e é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho